Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 57 minutos. O Boletim Tempo amanhã desta terça-feira começa agora. E surgem novas versões para o desaparecimento da atleta britânica do Rio Solimões. O repórter Alisson Mota traz as informações. Bom dia, Alisson. Bom dia, Alisson. No Twitter, um dia antes de desaparecer, a britânica afirmou ter visto cerca de 50 homens armados em barcos. Na última sexta-feira, alguns objetos que pertenciam a ela foram encontrados, inclusive um caiaque idêntico ao que a britânica usou durante a viagem. Segundo a polícia, a área onde ela foi vista pela última vez é a mesma onde um delegado desapareceu depois de um confronto com narcotraficantes em dezembro do ano passado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. E na noite desta segunda-feira, uma mulher foi executada e outra baleada no Petrópolis, zona sul de Manaus. O repórter Juscelio Paiva tem os detalhes. Foi isso mesmo. Segundo a polícia, a jovem Aline Costa da Silva, de 19 anos, foi executada com dois tiros dentro da casa onde morava com os irmãos. Neste beco, o beco Leopoldo Carpinteiro Pérez, em Petrópolis, na zona sul aqui da capital. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira e, de acordo com informações da polícia militar, dois criminosos chegaram em uma motocicleta, adentraram essa área do beco e foram até a residência, onde mataram Aline e também balearam outra mulher. A mulher, que não teve o nome divulgado, sobreviveu e foi levada até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, onde passou por procedimento cirúrgico. O corpo da Aline, até amanhã desta terça-feira, ainda não havia chegado aqui na área de Petrópolis. Segundo os moradores aqui da área, ainda permanecia no Instituto Médico Legal. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga esse caso, mas ontem mesmo a polícia civil divulgou que não descarta a possibilidade desse crime ter relação com uma prisão que ocorreu mais cedo, no fim da tarde, aqui mesmo, no Beco Leopoldo Carpiteiro Pérez e, à noite, ocorreu esse homicídio e a tentativa de homicídio. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou que a bomba estourada na madrugada de ontem na muralha do Centro de Detenção Provisória Masculino era uma tentativa de resgate de presos orquestrada por uma das organizações criminosas aqui da capital. O repórter Alisson Mota tem as informações. E na madrugada dessa segunda-feira, quatro homens tentaram resgatar cinco integrantes de uma facção criminosa de dentro do Centro de Detenção Provisória Masculino, que fica na BR-174. Eles chegaram até o entorno do presídio por uma área de mata e, por volta das três horas da manhã, lançaram uma bomba de fabricação caseira. A explosão causou um buraco no muro do Centro de Detenção e o batalhão de choque da Polícia Militar teve que ser acionado para evitar qualquer fuga. Os detentos que seriam resgatados são Aguisson Santana, Anderson Ferreira, Enderson Brito, Rodrigo Gaia e Adalberto Guedes, todos considerados de alta periculosidade pela polícia. Os suspeitos de lançar a bomba no muro do presídio ainda não foram identificados. Eu volto com você ao estúdio. E ontem a polícia militar prendeu uma mulher de 19 anos. Com ela foram encontrados entorpecentes e até munição de armamento de guerra. Foram apreendidas porções de oxi e maconha do tipo skank e até 100 munições de fuzil 7-62. Tudo estava com Bruna Miranda, de 19 anos. Através do, disse que denúncia do WhatsApp Rocan, através da denúncia anônima, chegamos até ela, que a mesma ia negociar aí uma certa quantidade de droga e munições aí. O material foi encontrado dentro desta bolsa. Para a polícia, ela disse que ia negociar munições e droga. Agora, os policiais querem saber como ela conseguiu o material ilícito. Já se sabe, por exemplo, que o marido dela está preso no Puracuacuara. O que chama atenção nesse caso, além da munição de grosso calibre, apreendida com a suspeita, é que há cerca de dois meses, Bruna Miranda foi presa no aeroporto internacional Eduardo Gomes, tentando embarcar com dois quilos de droga para o estado do Pará. Apesar disso, ela estava em liberdade, à espera de julgamento. E familiares e amigos da mulher queimada pelo namorado nesse fim de semana, em Presidente Figueiredo, fizeram um protesto na tarde dessa segunda-feira. É que o acusado se apresentou e, em seguida, foi liberado. Isso causou muita revolta no município. O olhar do pai da jovem era de muito choro e revolta. Ele pede que o ex-companheiro de Juliane seja preso. Jefferson Rios, de 22 anos, é o principal suspeito de ter jogado água quente na jovem de 20 anos no último final de semana. Ele já saiu do flagrante. Todo mundo sabe onde ele está. Eu fui na delegacia, denunciei onde ele estava e o policial simplesmente me disse que ele não pode prender ele mais agora porque ele não foi denunciado ainda. Eles queriam chamar a atenção das autoridades para que o caso não fique impune. E solicitam que Jefferson seja punido pelo crime que cometeu. Depois ele foge e a minha filha vai ser mais uma vítima desse machismo, desse machismo aí que os homens se sentem donos das mulheres e podem fazer o que querem porque não vão ser presos. Cadê a Maria da Penha? Familiais de Juliane estiveram durante toda a manhã no Fórum de Justiça. Eles tentaram conversar com o juiz e a promotora, mas os dois não se encontravam na cidade. Então foram orientados por funcionários do cartório a retornar nesta terça-feira. No final da manhã, Jefferson se apresentou com o advogado no 37º DIP para prestar depoimentos. Foi ouvido e liberado, mas responderá em liberdade. Na verdade, aqui não há os elementos para pedido de prisão preventiva. Ele já se apresentou, não está foragido, não há notícia de que ele já apresenta um risco para a vítima. Se houver notícia de que ele está ameaçando a vítima ou testemunhas, a gente pede a prisão preventiva dele. Mas até o momento não temos essas informações. O resultado do inquérito aberto para apurar o caso sairá em 30 dias, depois de ouvir todas as partes e testemunhas. E agora vamos até Parintins com Tadeu de Souza e as notícias da ilha. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, onde há poucos minutos o delegado Adilson Cunha começou a ouvir Alessandro Nascimento Lima, 36 anos. Ele foi preso no dia de ontem com uma arma calibre 32. Esta arma tinha seis munições, uma delas já havia sido defragrada. O delegado Adilson Cunha conversou conosco. Essa arma foi apreendida na casa do cidadão que inicialmente estava discutindo com a sua esposa. E aí a polícia militar recebeu o informe dessa situação, foi lá verificar. E a esposa, se sentindo ameaçada, resolveu então denunciar que o seu companheiro possuiu uma arma dentro de casa. De imediato, a polícia adentrou na residência, onde foram verificados os cômodos. E aí foi encontrada esse revólver calibre 32 e algumas munições. A arma está com a numeração, agora já está sendo identificada, para a gente, de repente, conseguir chegar ao dono dessa arma. Provavelmente tenha sido furtada ou até mesmo roubada. O delegado disse também, Priscila, que sabe de outras armas que estão entrando aqui na cidade de Parintins, armas vindas, inclusive, do estado do Pará, para municiar, para armar quadrilhas que vêm agindo aqui na região do Baixo Amazonas. Temos informes de que realmente a cidade ainda tem muita arma para ser prendida. E para fechar as informações, na tarde de ontem, esta lancha com um motor de 90 HP foi roubada por dois homens. Eles se apresentaram para fretar a embarcação e, quando o dono chegou para fazer a viagem, eles tomaram e renderam o dono com armas de fogo e levaram a embarcação que está sendo procurada agora aqui na nossa região. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. A Prefeitura anunciou na tarde desta segunda-feira que vai usar recursos do Fundeb para pagar as promoções dos professores. E o pagamento começa a ser feito ainda este mês. Antes mesmo do prefeito chegar, a mesa já estava lotada. Poucos eram ligados ao sindicato dos professores. A maioria, vereadores e apoiadores políticos. A espera no celular demorou mais de meia hora. O próprio prefeito fez questão de anunciar os benefícios para os professores. Mas antes, desabafou. Não considerou legítimo o protesto de professores por reajuste salarial. E atribuiu tudo a manobras políticas. Eu acho assim que é incivilizado você se coloca no meio de uma rua, para o trânsito, enfim. Para dar a impressão de que tinha muita gente. É feio isso. Isso é muito feio. A Secretaria de Educação vem usando recursos do Fundeb para pagar a folha da rede de ensino. E vai fazer isso também para pagar as promoções salariais. Em julho o prefeito anunciou, em agosto pagamos progressão por titularidade. E agora começamos a pagar as progressões por tempo de serviço. Até outubro eu mesma cheguei a falar isso várias vezes. Que ao longo do segundo semestre pagaríamos todas as progressões. Para o sindicato, as negociações não terminam aqui. Eu quero dizer que a nossa negociação com o município não se encerra com as promoções. Nós vamos dar continuidade aos outros pontos de pautas que ainda ficaram pendentes. Mais de 10 mil educadores da rede municipal de ensino, entre professores e administrativos, serão beneficiados com ganhos salariais de 5 mil a 15 mil reais por ano, até o fim de 2017. Além disso, a prefeitura quer atualizar a data base ano que vem. Tudo isso acontece às vésperas da Prova Brasil, que vai medir o índice de educação básica de Manaus. A capital quer crescer 15% no IDEB. E a arte em grafite chega a viadutos e passagens de nível aqui da capital. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a prefeitura de Manaus e os artistas. Em meio ao vai e vem do trânsito, o encontro com a arte. Os desenhos retratam cenas e lendas da Amazônia. A vida é corrida, movimentada, mas sempre há um tempinho para contemplar o que é belo. É uma imagem muito bonita, deu? É uma pintura muito interessante, né? É agradável, eu gostei, deu? Impactou bastante, né? Porque ficou mais bonito, realmente. E deu uma diferença bem grandiosa na cidade, assim. O projeto é uma parceria entre a prefeitura e os grafiteiros. Os desenhos levam, em média, uma semana para ficar prontos. Há relatos de que o grafite surgiu no Império Romano. Mas na era contemporânea, ele apareceu mesmo em Nova York, nos Estados Unidos, em 1970. Quando os jovens começaram a desenhar nos muros da cidade. Eram desenhos ainda de iniciantes. Mas com o passar do tempo, a técnica evoluiu e os desenhos melhoraram. Rogério gosta de ser chamado de árabe Amazon. Ele diz que ter o trabalho impresso em vias públicas é um reconhecimento. A gente representa um progresso, né? Tanto artístico como pessoal. A gente já vem em busca desse progresso há muito tempo. A gente já vem trabalhando há 20 anos com grafite. E esse crescimento, ele está vindo devido ao crescimento do grafite mundial. E Manaus, com esse projeto, está se inserindo a esse contexto e se agregando às grandes cidades do grafite. Ainda segundo o grafiteiro, a pichação, tão combatida, crime no Brasil, é o início de tudo. E pra ele, também foi assim. A pichação, ela veio primeiro, né? Foi o rabisco, foi onde eu comecei também. Onde vários artistas de grafite começaram a ter o primeiro contato com tinta, o primeiro contato com a arte em si. E a partir dali foram desenvolvendo vários desenhos. E a diferença fica que no código penal a pichação é crime e o grafite autorizado pelo dono não, né? É fato que a pichação incomoda e até contrasta com os desenhos promovidos pelo grafite, com significados que passam emoções e impressionam pela criatividade, técnica e beleza. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 ao vivo no programa Agora. A gente se vê amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri